A nossa participação nesta formação, nesta academia mediática, visa partilhar a nossa experiência no que tange às técnicas de comunicação e, consequentemente, como influenciar a mídia no processo de mudanças de normas sociais, particularmente a mutilação genital feminina, que é uma prática muito frequente ainda na Guiné-Bissau. Estamos a falar em 52% da população feminina da Guiné-Bissau foi vítima da mutilação genital feminina entre 15 e 49 anos de idade. Portanto, a importância da mídia em todo esse processo de mudanças de comportamento, de práticas que sabemos que são práticas tradicionais, é importante que a mídia seja chamada não só a responsabilidade, mas o papel que lhe cabe, que é de consciencialização da população. Há uma trilogia, as rádios, os jornais, a imprensa no seu todo tem como a missão de informar, formar e educar.